O beabá do NFT, aqui para fazer a brincadeira com as letras, afinal são três letras que não ajudam muito, é um termo que eu acredito que não é muito acessível, e a tecnologia toda por trás também não. Por isso que eu fiz o beabá do NFT aqui para apresentar sobre esse trabalho que eu tenho feito em relação a essa tecnologia na fotografia, o do potencial que ela tem. Então eu te convido para ficar aqui, para você entender um pouco mais sobre esse mercado e quem sabe participar da comunidade e também do curso NFT para fotógrafos, NFT para fotógrafas. É um ponto de contato o meu curso, porque na verdade você entrando agora para a comunidade, você tem acesso aos conteúdos automaticamente, ao grupo em que já temos profissionais, fotógrafos e fotógrafas atuando nesse mercado, aprendendo e mergulhando nessa nova dimensão, nesse novo universo da fotografia que tem valor. Acho que o ponto mais importante do NFT é o seguinte, e por que eu estou mergulhando tanto nisso, me aprofundando, fazendo tantos conteúdos sobre isso? É a possibilidade de retornar o valor à fotografia. Que bom que a fotografia, sendo digital, ela pode ter valor. E no NFT é um ambiente que isso acontece. Se você não dá valor para a fotografia, se você acha que é só baixar preço, que esse é o caminho, se você não acredita que dá para colocar valor na fotografia digital, que ela pode ser valiosa, então nem vale a pena mais continuar. Mas se você acha que sim, que merece, que a fotografia, que o trabalho, seja qual for a área da fotografia, vale, tem valor, e a gente pode trabalhar isso, e o NFT vai facilitar esse processo, então fique, para você entender melhor. O termo NFT, que tem uma série de explicações, e todas elas complicam, por isso que eu coloquei ali sem enrolação. NFT é um ativo digital, um ativo digital único. Ele se torna valioso porque ele é único, mas ele só tem valor quando está dentro da plataforma, e a pessoa que adquire tem acesso a esse ativo, que pode ser uma foto, um vídeo, e aí ele pode ter para ele esse acesso, ou revender, e você ganha junto nessa revenda da sua obra. Pode ser uma foto, uma coleção de fotos, um vídeo, pode ser uma música, pode até ter conexão com coisas físicas, mas aí a gente já começa a complicar e fica fora desse beabá. Eu dei aqui uma apresentação rápida para a gente abordar isso em profundidade, e para ser rápido mesmo, e coloquei aqui da seguinte maneira. Então, por que vale a pena o primeiro ponto? Dinâmica de mercado e a fotografia, o que ela ganha com isso? Um ano atrás, um ano antes, como é que estava esse mercado? E faço um convite para você. O convite eu já fiz, para você fazer parte da comunidade, é trabalho sério que eu estou fazendo aqui, trazendo conteúdo de alto nível no canal, no podcast, nas notícias, em português, mas com contextualização, com visão de mercado, de alguém que atua há 20 anos nesse mercado, e 20 anos que eu entrei nesse mercado, tinha o choque do digital. O digital trouxe uma transformação de oportunidade, mas com muita ameaça também. 20 anos depois, com a chegada da fotografia digital, nós vimos que o JPEG e seus similares destruíram o valor da fotografia, em boa parte desse mercado, e a gente viu que a culpa disso foi meio que nossa, do mercado em várias frentes. Não vem ao caso aqui de apontar o dedo, mas nós destruímos. Hoje é uma guerra pelo menor preço. É a guerra em que o primeiro lugar que consegue destacar o trabalho pelo preço cobra menos, e a tendência até é de se cobrar quase nada, fazer de graça. No NFT, isso muda. E eu vou abordar aqui por quê. Por que vale a pena? E o convite é o curso e a comunidade, que você pode fazer parte agora. E eu espero que você venha fazer parte com a gente. A ideia é fazer muitas coisas bacanas. Por que vale a pena? É uma resposta muito simples. Porque tem valor. Já existem espaços... Eu coloquei uma galeria aqui, mas já existem espaços físicos surgindo. Surgiu agora em Nova York, lá na Califórnia também. Nós vimos algumas iniciativas surgindo, espaços físicos para vender e dar destaque ao trabalho, ao trabalho dos artistas de forma presencial, mesmo que tenham obras digitais. Isso é fascinante. Vale a pena, porque quem se interessa pelas obras, os compradores, os colecionadores, eles têm um principal motivo. É porque eles querem uma obra, um investimento, mas também porque se interessam pela obra e pelo artista. Então, a possibilidade de você atrair pessoas interessadas de verdade e, para elas, comprar uma obra. Como aconteceu faz duas semanas que o Jim Carrey, ou uma semana, Jim Carrey, o ator de Hollywood, comprou uma obra, uma coleção de fotografias por 200 mil reais. Para ele, 200 mil reais não é nada. Para aquele artista que ele queria ajudar e também conhecer o trabalho e se interessou e realmente viu um potencial de investimento, vale a pena. O Anthony Hopkins aparece agora em notícia, também interessado em comprar obras e investir nesse mercado. Saiu uma pesquisa com milhares de pessoas que compram colecionadores desse mercado de arte com NFT. Por que você compra? E a principal razão é porque eu quero fazer dinheiro com isso. E, às vezes, é um mercado rápido. Mas o ponto é, tem valor. Tem valor porque é escasso, porque é único, porque é autenticado, porque está dentro de uma plataforma que tem a tecnologia blockchain e o blockchain torna aquilo único. O que é o blockchain? O blockchain é a maneira descentralizada em que todos os dados estão espalhados, em que você não tem um local só que esteja todo o ativo, vamos dizer assim, e que se uma pessoa conseguir tirar de um lugar, vai todo mundo saber. Tem uma sequência, tudo está de forma transparente e descentralizada, aparecendo para todos. E tem valor. E nós conseguimos identificar, autenticar e ter a obra validada e autenticada, mesmo estando nesse ambiente digital. Blockchain está presente em plataformas, já chegando no Instagram, chegando no Twitter e com o NFT junto. E a tendência é que nós tenhamos essa tecnologia cada vez mais difundida. E várias empresas estão investindo nisso. Mas o ponto principal aqui é fotografia com valor, fotografia digital valiosa. Esse é o primeiro ponto e é o que a gente precisa. Não é uma guerra pelo menor valor, é uma guerra pelo maior valor. Obras que foram vendidas no ano passado, uma obra que foi vendida por milhões de dólares. E esse trabalho, esse caminho continua acontecendo. Artistas brasileiros, fotógrafos brasileiros, vendendo obras com valor. Uma única foto que vale 5 mil reais. Uma coleção que vale 60 mil, 50 mil reais. E tem gente no Brasil vendendo. Parece interessante? Mas não é só sobre valor. Por que aquela obra tem valor? Como fazer esse processo? Tudo isso, claro. Além desse beabá que a gente está abordando aqui. A dinâmica do mercado é outro ponto. Por que está chamando tanta atenção? E por que vale a pena a gente olhar? O Instagram já começou a testar com influenciadores selecionados. O Twitter já tem a opção de você transformar a sua foto de perfil na versão paga em NFT. E também está investindo nessa tecnologia. Sotheby's, uma galeria que é leilão, na verdade é uma casa de leilão, de 1744, que já está criando seu espaço no metaverso, que daí foge desse beabá, porque o metaverso é a tendência do Web3, da nova internet descentralizada, que também permite que nós tenhamos uma mistura entre o que é físico e digital no mesmo ambiente, e as obras vão se misturar nisso, e as marcas, as casas, as galerias, as empresas e os artistas vão poder se conectar com isso. E a Sotheby's, empresa de 1744, uma casa de leilão, uma organização ligada com a arte, investindo nisso e já vendendo obras em NFT, inclusive. Starbucks, criando um programa de fidelidade em NFT. Já anunciou. Salesforce, grande empresa de tecnologia ligada com CRM, com outras questões importantes desse mercado, de dados, de negócios, criando uma plataforma em testes a partir de agora, junho, para NFT, NFT Cloud. Prada, marca de luxo. Gucci, marca de luxo e outras marcas de luxo, investindo em NFT, obras físicas, produtos físicos e digitais únicos, ativos. A Warner acabou de anunciar a transformação e a valorização dos Looney Tunes, aqueles desenhos em uma coleção de NFT. Um mercado de crescimento acelerado em iniciativas físicas, mas muito mais digitais, nas mais variadas plataformas. Linktree anunciando o agregador com o NFT, os links que a gente coloca no Linktree. é impressionante a quantidade de notícias diárias e o que está acontecendo nesse mercado, crescimento acelerado. De um ano para cá, a gente não tinha há um ano toda essa quantidade de notícias, dessa velocidade das coisas. E a fotografia? A fotografia entra como tendência, ela chega não tão... Ela lá fora está mais forte, mas ela demorou até para entrar como tendência e tanto aqui quanto lá fora ela aparece como uma oportunidade. Uma oportunidade porque não tem tanta gente assim fazendo, embora alguns achem que até tem, mas não tem. No Brasil certamente tem pouca gente fazendo. E a fotografia, ela pode ser uma coleção, ela pode ser uma sequência, pode envolver foto e vídeo. A foto é tendência, a foto está permeando tudo. E para a fotografia é a grande vingança que a gente vai ter do digital, de retornar o valor para ela, seja feita por smartphone, por câmera, ou oportunidade em qualquer área da fotografia. Porque o NFT está chegando em todas as áreas de negócios. Vinhos. Tem plataforma de vinho colocando NFT. Shows vendendo ingresso com NFT. Experiências. E aí pode se conectar com sessões fotográficas, com empresas de formatura, com os laboratórios, as encadenadoras. Muitos não conseguem nem enxergar isso ainda, porque está nos primeiros passos. Mas à medida que as grandes marcas, como está acontecendo, começam a investir nisso, isso vai chamar atenção. Logo mais a gente vai ver empresas investindo. Embora a gente tenha já a Canon, a Sony e a Samsung investindo em NFT em diferentes frentes aí. E isso são marcas que são conhecidas no nosso mercado. E o retorno do valor? Será que é fato? Isso vai acontecer o retorno do valor para a fotografia digital? Já está acontecendo. Quando alguém consegue vender uma única foto a 10 mil reais, uma única foto digital, mas que ela é única, é autenticada em NFT para ter acesso, em que o comprador, o colecionador vai revendê-la três vezes, quatro vezes, cinco vezes mais o preço, em que ele ganha quatro vezes mais, recupera o investimento e ganha também o artista, porque tem royalties. Porque essa é uma coisa muito bacana dessa tecnologia. Você define quanto você vai ganhar na revenda, e isso é fascinante, porque é permitido pelas plataformas. Um ano antes, a maior plataforma de NFTs do mundo, a OpenSea tinha coisa de 300 mil usuários, 300 mil pessoas no mundo fazendo. Pula um ano depois, e nós temos mais do que o dobro disso já presente, e crescendo em alta velocidade, outras plataformas surgindo, plataformas se transformando, aquelas que estavam fechadas com uma foundation, falando, não, eu vou abrir, porque isso não tem a ver com o Web3. Web3 é descentralizado, não posso selecionar, ter curadoria, eu tenho que deixar aberto, e é o que vai acontecer, o que está acontecendo. E nós vemos um ano depois, que não tinha há um ano Instagram presente, agora tem. Não tinha Twitter presente, agora tem. Não tinha grandes marcas investindo, como estão investindo aceleradamente. Artistas que não olhavam para isso olhando, Annie Guedes, de bebês, fotografia de arte com bebês, olhando para isso. o estúdio Harcourt, de 1930, investindo nisso. Então, está em crescimento acelerado. Um ano antes, nós tínhamos pouquíssimas coisas comprado com o que nós temos agora, mas, nós estamos avançando para daqui a um ano, estar em um cenário completamente distinto, e muito mais poderoso, eu acredito, vendo claramente. Mesmo com, aí você pode falar, mas está tendo, teve desvalorização de ativos, criptomoedas caindo, isso já aconteceu antes. 2018 teve queda forte, depois voltou. É um mercado volátil, porque é um mercado em transformação, e é um mercado que ainda está se consolidando. A verdade é essa. O meu convite para você é, se você gosta de desafio, se você ama tecnologia e fotografia, se você encara bem questões técnicas, esse é um bom momento para mergulhar nisso. Se você tem um projeto autoral, ou se você pensa que dá para fazer ousadias com o seu trabalho em fotografia comercial, no sentido de fotografia de casamento, de família, coisas que parece que não tem muita relação, pode ter, pode ser uma grande oportunidade. E é o que eu estou tentando estabelecer, de puxar o NFT na fotografia, nas mais várias das frentes. mais do que um curso, é a entrada para uma comunidade, então é curso e comunidade, e vai ser sempre um ponto de contato. Fiz uma turma recente, e vou fazer outra agora, dia 28 de junho. Você pode participar, assistir ao vivo, ou gravado, mas participar da comunidade agora. Você pode entrar nesse momento, para fazer parte, entender esse mercado, mergulhar nessas questões, e já começar a trocar com os outros participantes, e com as iniciativas que nós estamos fazendo. Você pode participar, clicando na descrição desse vídeo, ou no link da descrição desse vídeo, ou nas notas do episódio no podcast, e fazer parte. Conteúdo exclusivo, acesso, sempre a versão mais atualizada, vai ser bem bacana. E por fim, dizer aqui, reforçado o dia, então dia 28 do 6, a gente tem o próximo curso online ao vivo, mas tem a comunidade disponível agora, com os conteúdos que estão mais atuais até esse momento. É um mercado de transformação, de avanço, de muita coisa acontecendo, mas eu tenho certeza de que é o retorno do valor para a fotografia, e que já está acontecendo. E é isso. Obrigado, e até a próxima.